Salve, salve pessoal! Bom! E aí pessoal, essa semana a gente tem vídeo, hein? Vídeo na terça, na quinta, no sábado e hoje no domingo. Eu falei pra vocês que eu ia chegar em casa na quinta, né? E ia ver uma viagem pra sair no domingo. Pois é isso aí. Estamos saindo aqui domingo hoje, meio dia e pouco. Tranquilo, tranquilidade total, porque eu não peguei uma viagem muito longa. A gente vai ali pra Araia outra vez. Semana passada a gente foi pra lá. Olha o cabelo bagunçado aqui, tava lavando o caminhão, pessoal. Então vamos pra Araia, são 650 quilômetros por aí, 630. E vamos pra lá, vamos dormir lá, amanhã cedinho descarregar e carregar, aproveitar, né? A semana curta que a gente teve a passada, aproveitar essa agora. Aproveitei da lavadinha na cabine, né? Nas rodas e tal, dar uma clareada. Tá vendo aí? Aqui não é muito normal, né, de ter mangueira. Mas aqui eu tô num poço da minha cidade. O pessoal aqui já me conhece, então lavei aqui sem problema. Mas tem aqui também a mangueira. Tem a mangueira aqui, ó, com pressão, pra você lavar o caminhão. Aqui tá lavando um polonês. Mas o assunto do vídeo de hoje, pessoal, não é esse, tá? Vamos pro assunto do vídeo aqui, agora. Tá aí, pessoal. Começar a semana com o caminhãozinho limpo. Outra coisa, né? Tá aí a cargazinha feita lá na fábrica, na fábrica da PSA de Vigo. E o que eu vou comentar pra vocês é isso aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é só um tanque, tá? Esse caminhão leva dois tanques grandes. São 1.400 litros de diesel. Esse aqui foi um tanque. Ele tava com um quarto, mais ou menos. O outro aqui eu tive que... Tive que colocar duas vezes. Aí, ó. 100 euros. Deu 69 litros. O diesel aqui também tá subindo, tá, pessoal? Subiu bastante. Mas o que eu comento pra vocês? Aqui, ó. Vou mostrar o total pra vocês aqui. Deixa eu tampar aqui. Aqui, ó. A placa do caminhão, tá? 1.080 euros. 745 litros. Caro, né? 7 mil reais. 7 mil reais de diesel. Agora, olha aqui na minha cara. E é isso aí, pessoal. Fica o meu comentário pra vocês. É caro? É barato? Ganha muito? Ganha pouco? Várias contas loucas aí, né? O que eu posso comentar pra vocês, pessoal? É o seguinte. O que eu posso comentar pra vocês? Não façam a conversão. Não existe... A conversão... Pra você morar, pra você viver, pra você... A conversão, simplesmente, quando você vai lá na casa de câmbio, vai lá... 7 reais, 1 euro. Aí é a conversão. Tá? Do contrário... Esquece. Eu vejo muita gente, muito comentário, muita coisinha... Comentando. Ah, mas... Na Europa, ganha em euro. Ganha muito. Às vezes... Ah, ganha pouco. Ganha 2 mil euros. Ganha pouco. 2 mil, né? 2 mil no Brasil não é nada. Mas, pessoal... Por isso, não pode fazer essa simples conversão. Ah, mas o carro no Brasil é muito caro. O carro na Europa é barato. O carro nos Estados Unidos... Pessoal... É... Tudo... Se você pegar uma planilha, planificar o custo de vida, o custo do aluguel, o IPTU, o IPVA, que você paga... Aqui a gente também tem IPVA. A gente tem aqui o imposto de rodagem. Não tem nada a ver com o imposto... O IPVA do Brasil. O IPVA do Brasil... Na aplicação... E na... No valor dele. É... Esse alerta de faixa. Só de pisar na faixa já faz esse barulho. Então, já... Chega aí. É... Por exemplo... Aqui na Galícia... Não posso nem falar aqui na Galícia, porque esse imposto... Imposto que você paga pra você ter o carro, né? Como se fosse o IPVA... O IPVA no Brasil é o imposto de propriedade. Imposto como se fosse o imposto de renda, né? Você tem aquele carro, você paga aquele carro. Andou, não andou, não fez uso dele, você tem ele. Imposto de propriedade, veículo, automotor, tá? É IPVA. Aqui é o imposto de rodagem. Você tem esse carro, você vai pagar também. Só que aqui... É cidade por cidade. Eu posso ser vizinho daquela cidade... E ali eu posso pagar 120, e aqui eu posso pagar 80. São impostos municipais. Então, varia, mas não é nada abusivo como no Brasil. No Brasil também varia, de estado pra estado. Tem estado que você paga 2%. Tem estado que você paga 4%. Por isso tem muita gente que é de uma cidade... De um estado ter um carro em outro. Acontece. Porque, por exemplo, se eu não me engano, em Santa Catarina é 2%. Brasília estava 3,5%. Ah, mas 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% em um carro de 100 mil, 1.500 reais. E um carro de 1 milhão. Por isso vocês podem reparar, né? Ah, mas agora não repara, né? Interessante, agora não repara. Antigamente a gente conseguia reparar por causa da placa. Agora a placa Mercosul não tem mais a cidade. Mas vamos lá, voltando ao assunto, né? Porque senão a gente se perde. Não faça conversão, pessoal. Não faça conversão. A conversão é... Não vou falar que é burra, mas é errada completamente. Porque a pessoa fala assim... Vejo isso... Comentário de Facebook, né? Eu gosto de... Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de ficar lendo pra saber a opinião das pessoas, né? Daquilo ali. A gente sabe que a internet, né? Ela dá... Dá voz a todos. Muita gente fala ali o que não fala na rua, não fala em lugar nenhum. Dá os seus monstros, né? A gente tem que ir peneirando um pouco. Mas a gente peneirando isso, a gente consegue ainda ver coisas. Pessoal comentando de... Tem muita página no Facebook de caminhoneiro falando da nossa realidade aqui da Europa de fotos de motoristas, né? E aí o pessoal coloca lá... Ah, 1.800 euros de salário. É o cara ver 1.800 euros. Tem gente que olha e fala... 1.800? 1.800 é pouco. Porque 1.800 hoje no Brasil você não faz nada. O outro já falando, 1.800. Ele pegou o salário mínimo português, que se eu não me engano está em 650 euros. Bom, está ganhando bem, né? Quase três salários mínimos. Mas aí, pessoal, tem gente que pega 1.800 euros. Pô, 1.800 euros vai dar aí por volta de... 3.000, 12.000 reais? 3.000 reais já é dinheiro, né? O cara já pensa naquela. Vou pra lá, gasto 2.000 reais. Pô, mas você não vai gastar 2.000 reais, cara. Você vai ganhar em euro, vai gastar em euro. Você pode sim aproveitar. Beleza, você vai mandar 200 euros o seu salário pro Brasil. 200 euros já são mil e poucos reais. Todo mês você pode fazer na sua poupançazinha, né? Mas, pessoal, não faça essa conversão direta. Não existe, tá? Não tem como comparar. Muita gente está brilhando o olho assim, brilhando o olho com a situação dos Estados Unidos. É complicado, pessoal. Tem gente que faz vídeo, fala a verdade. Tem gente que faz vídeo pra ganhar like, pra ganhar, sabe? Não tem uma... Eu procuro fazer pra vocês aqui um vídeo da realidade nossa, do dia a dia. O bom, o ruim, o tudo. Mas tem gente que você sabe que não faz assim. Então, faz aquilo lá. Olha que legal. Ostentação e tal. Não é assim, pessoal. Estados Unidos não tem... não tem... o ouro no baú, tá, pessoal? Se você ganha muito, você vai ganhar estar muito. Não tem... não tem lógica, não tem sentido falar assim, não, vou pra lá que eles estão pagando lá acho que era dois mil dólares por semana. Oito mil dólares por mês. Oito mil dólares por mês. O dólar tá cinco reais. Arrachei! Né? Dinheiro pra caramba! Aí você vai dar uma olhada o aluguel de uma casa mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos dois mil dólares. Tudo isso, tudo isso. O imposto. Ah, não, mas o imposto lá... Pessoal, o imposto nos Estados Unidos é... como foi pra vocês do IPVA no Brasil. Cada estado tem a sua... sua forma de cobrar. aqui na Espanha cada cidade, cada comunidade autônoma. Lá na Cataluña, eu esqueci de explanar isso pra vocês, né? O valor do imposto que você paga aqui é o quanto o carro polui. Tá? Quantas gramas esse carro polui? Tem uma tabelinha, é... quanto polui, a cilindrada, leva uma... parra de coisinhas, assim. O meu, o Tiggo Adianto, eu pago... acho que é 60 euros. E do meu Mercedes AMG, eu pago 140. Todo ano. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Então... Não... Não vislumbrem uma coisa assim que a... é a mina do... a mina de ouro no final do arco-íris. Não existe. pessoal. Não existe. Você pode ir pra lá. Você vai na ilusão. Pô, vou ganhar bem. É... Lá as coisas não são tão caras. Lá tem um... A mina do consumismo é lá, né? Aqui eu falo pra vocês. Principalmente na Espanha. O consumismo aqui, pessoal, é... Não vou falar zero, mas é muito baixo. Pessoal compra carro aqui pra 10 anos. Fica 10 anos com carro, né? Meu vizinho comprou outro, eu vou lá, vou comprar um SUV maior que o dele, mais bonito que o dele. cada dois anos tá comprando. Só compra aqui carro pra ficar 10 anos. Lá o consumismo vai girando assim, né? Vai fazendo. Mas aí vocês levam em consideração. Lá você tem que ter um plano de saúde bom. Lá você tem que ter seguro de tudo. De tudo. De tudo. De tudo. De tudo. E... Não é barato. Tá? Não é barato. Eu já peguei uma média aí do seguro lá. Uma vãzinha de 7 lugares. Essa vãzinha, uma... Quanto é o e-cauta? 600, 700 euros. Euros não, dólares. Por semestre. Por semestre. Eu pago o seguro da minha BMW aqui. A todo risco. Se arranharem o carro, posso mandar pintar. Se baterem no carro. O carro tá coberto de tudo. Se eu não me engano, 450 euros por ano. Então... É só essa... Essa ideia passar pra vocês aí. Tá? Bora virar pra frente? Já olharam pra minha cara demais. Bora. Bora olhar pra frente. Vamos descendo aí a 52. A gente tá na altura de Ribadávia. Meio-dia e 49. Temperatura 9 graus. E essa... Essa negrina da sonolência aí, né? Pois é, pessoal. O vídeo de hoje aí foi pra isso. É... Pra quem tá pensando em vir, pra quem tá pensando em vir a passeio, o que seja, né? Ou pra ter uma noção aí que nem tudo são flores, nem o lugar do mundo. E o diesel, pessoal, eu falei com o diesel pra vocês, né? Tá subindo sim. Tá subindo sim. Ali naquele posto, ele é um posto... como falar pra vocês. É um posto de... de beira de estrada, né? A gente tá aqui na beira da autovia. Vocês viram a gente saindo ali. E lá o diesel tá 1,44. Eu falo, tá subindo. Tá subindo bastante. Mas... Se você pegar ao largo, quando eu cheguei aqui, o diesel tava... 1,26, 1,29, 4 anos atrás. E sempre tem uma variaçãozinha aí entre inverno e verão. Tá subindo sim. Tá subindo. Subiu a média de 10 centavos. 10 centavos, né? Porque... Naquele posto ali, normalmente ele é 5, 7 centavos mais caro que os outros dois... Dois postos que tem no meio da cidade. Porque ele é um posto de turista. O pessoal tá passando ali, abastece ali. O mesmo dono daquele posto tem um posto dentro da cidade. O mesmo dono. No posto dentro da cidade. Ele é isso aí. De 5 a 7 centavos mais barato. Então, tá por aí 1,37. Subiu aí 10 centavos. Tanto no... No diesel, quanto na gasolina. E também... O... O diesel de calefação. Em casa a gente usa também diesel de calefação pra esquentar a casa. Segunda-feira eu vou... Segunda-feira, amanhã, eu vou entregar pra mim lá. É... Fiz o pedido de 560... 560 litros. Isso, 560 litros. O litro dele tá 89 centavos. Vou pagar aí 498 euros. É muita coisinha que pra gente... A gente tá no Brasil, faz a conversão. Cara, você bota aí... Ah, uma compra legal 100 euros. Um aluguel, se você não for pra cidade grande, se for pra cidade... O Pueblo, você consegue aluguel aí de 250. Um apartamento de 3 quartos. 2, 3 quartos. Consegue, tá? Se você não for pra Madrid, uma cidade grande, se for pra um Pueblo assim mais... Como é a nossa profissão de caminhoneiro, né? Você não precisa ir pro trabalho todo dia. Se o trabalho é no caminhão, você consegue um aluguel mais barato. E aí você vê, pô, 100 euros de uma compra. 250 de um aluguel. Se eu ganhar 2 mil euros, tá bacana. Mas você esquece da conta de luz. Essa calefação, o diesel da calefação, que é o aquecedor da casa, né, a calefação, pessoal? São... 560 litros. Se der pra dezembro e janeiro, eu tô feliz. Sendo sincero com vocês, se der pra janeiro e fevereiro de... Dezembro e janeiro, que são os meses mais frios, eu tô feliz. Você não precisa ter que chamar de novo e mandar encher o... o depósito. O tanque, né? É isso aí, pessoal. Não faço essa conversão de A pra B simplesmente. Você pode fazer essa conversão. Você tá mudando pra cá, vai trazer o dinheiro seu do Brasil pra cá, aí você vai fazer essa conversão. Você vai chegar aqui, vai falar assim, caramba, é tudo caro. Cara, é tudo caro. Vou falar assim, simplonemente, tá tudo caro. Não é? Mas aí você vai pegar assim o... o sistema, né? Não tá tudo caro. É a nossa moeda, o real, que desvalorizou muito. Desvalorizou muito. Eu sei que as coisas subiram aí também. Tá uma crise financeira muito grande aí, né? Mas... se você for pegar, fazer a conversão real pro euro, você comprar alguma coisa aqui ganhando real, vai ser caro. Tenham isso em mente. Hoje vai ser caro. Há quatro anos atrás era mais barato. Ter o euro lá, o real lá, transformar em euro. Você comprar aqui, ainda saiu uma média aí de 20 a 30% mais barato. Hoje vai sair mais caro. Hoje vai sair... É. Apreciou uma coisa na cabeça aqui, né? Vai sair mais caro. Eu tô pensando nas coisas, os preços, né? de quando eu vim pra cá. Não sei como é que é no preço hoje das coisas, né? A gente vê superfluamente aí o... o popular, o carro popular tá saindo 70 mil reais, né? 70 mil reais é dinheiro demais. Dinheiro demais. e aí vocês podem pegar isso aí pra ter uma comparação mais ou menos aí. Pessoal que faz comparação de... comparação famosa do preço do Big Mac. O preço do Big Mac em cada país e fazer essa comparação salarial. Vou fazer uma comparação aqui pro preço de um carro. O Renault Kwid, acho que o Renault Kwid tá saindo por isso aí, 60, 70 mil reais. Me corrijam aí, tá? E aqui hoje um Renault... O Renault não, vamos pegar o Renault, né? Porque o Renault não é a mesma coisa. Um Sandero. Aqui um Sandero que é a categoria maior, né? Mas aqui é o carro mais barato da Dacia. Se eu não me engano, você compra hoje um Sandero zero, nove mil, dez mil euros. E aí você pode fazer essa comparação com o salário mínimo. Hoje aqui na Europa, na Europa, na Espanha, o salário mínimo, se eu não me engano, tá em mil e cinquenta, mil e cem euros. Então, são dez salários mínimos pra você comprar um carro. Novo. No Brasil, eu acho que o salário mínimo tá mil e alguma coisa também, né? Então, seriam setenta salários mínimos pra você comprar um carro. Aí eu acho a comparação justa. Aí eu acho a comparação bem justa. Beleza, pessoal? Já tem vídeo pra caramba pra vocês aí. e eu vou soltar agora, now. Beleza? Vamos aí seguindo apontado ao País Basco. Valeu, pessoal. Um abraço e tudo de mão. Valeu!